Bom, nossa equipe de reportagem está aqui na Avenida de Capitão Silvio, na esquina da Travessa América, no setor industrial do Missingale de Quêmes, onde esse acidente de trânsito acabou acontecendo. Acidente ex envolvendo uma motocicleta, uma ADK, e uma Paraty de cor vermelha, os dois veículos de cor vermelha. A moça estava na motocicleta, que acabou infelizmente sendo atingida pelo veículo. O condutor do carro de imediato já parou no local, prestou socorro à vítima, e populares também acionaram a equipe do SAMU, que já de pronto está aqui no local, realizando aí os procedimentos padrões aqui, mobilizando a vítima, para logo em seguida encaminhá-la até o hospital regional. Esse acidente aconteceu bem no cruzamento aqui, onde tem um fluxo de veículos muito grande. Nós temos uma creche aqui próximo no local, é um local que dá acesso ao setor 9 do município de Ariquemes, a Avenida Tucanos. Então tem um fluxo muito grande de veículos nessa região. Então, infelizmente, nessa travessa aqui, que liga a Avenida Capitão Silvio, e também a Travessa América, acabou acontecendo esse acidente. A gente percebe marcas da moto caída no chão, mostrando aí que possivelmente a motocicleta passava pela Travessa América, e o veículo subia pela Avenida Capitão Silvio, quando houve aí uma colisão na parte da frente do veículo, e com a lateral da motocicleta. A motocicleta ficou caída ao solo, a vítima sofreu aparentemente algumas escoriações, a gente percebe que nenhum membro dela foi imobilizado. Ela agora está sendo colocada dentro da ambulância, para logo em seguida ser encaminhada até o hospital regional. Para analisar o trabalho da equipe do SAMU, que tem atendido várias ocorrências de acidentes de trânsito, e infelizmente mais um acidente acabou acontecendo. A gente está mostrando aí agora a Travessa, onde está esse caminhão aí é um local onde tem vários acessos de veículos, principalmente para quem vem pela Avenida Tucanos, e esse carro aí ele se guia pela Avenida Capitão Silvio. A moto que se envolveu nesse acidente é essa DK vermelha, uma DK 150 cor vermelha, e o carro é um Paraty também de cor vermelha, que pegou aí bem na parte lateral direita do para-choque. Com o impacto, a moto foi arrastada por alguns metros e parou aqui nesse local. Bom, nós vamos agora conversar com a equipe do SAMU, que vai passar mais detalhes sobre o estado da vítima. Isso, a gente foi acionado lá pelo 192, chegou lá a vítima ao solo, moto vai para os carros, vítima consciente, orientada, apresentando escoriações. Fizemos o primeiro atendimento ali, e vimos que não tinha nenhum sinal mais agravante, e conduzimos ela ao hospital para fazer uma melhor avaliação. Lá para a outra, percebeu assim a distância que ela foi arrastada, até foi sorte, né? Sim, sim, ela estava num cruzamento, não entendi quem estava na preferencial, mas isso aí é a questão de perícia, e ela foi arrastada por alguns metros. Pelas expirações, é um livramento de logo pela manhã, uma hora de pico, o produtor tem que ter consciência, arredomar e cuidar, né? Sim, sim, todo cuidado é pouco, principalmente em horários de pico, que é o horário de maior fluxo. Você dá um dia que eu conheço? Condutor Ivanildo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho